Emagrecer! Sei que essa é a dificuldade de muita gente que me segue aqui no canal e que talvez tenha um problema com seu peso. Essa semana eu recebi uma paciente que estava tentando perder peso faz muito tempo e não estava conseguindo. E ela me pediu uma sugestão de medicamento que pudesse ajudar ela a perder peso. E hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a medicação que eu prescrevi e que outros pacientes meus já usaram e conseguiram resultado na redução do peso. Eu sou o Dr. Cleber Santana e se você ainda não é inscrito no canal, me dê essa moral, se inscreva aí no canal, me siga nas redes sociais do Facebook, no Instagram e no Twitter e aproveite e deixe o seu gostei no vídeo. Como eu estava te falando, essa paciente chegou para mim já com um peso de 110 quilos e estava muito acima do peso e estava desesperada para alcançar o resultado. Eu apresentei para ela um topiramato. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma medicação que nós prescrevemos para o tratamento de dores de cabeça, como enxaquecas não responsiva, analgésicos. Quando o paciente já usou vários medicamentos e não melhoraram, o topiramato entra muito bem porque ele tanto trata a dor de cabeça quanto evita, previne dores de cabeça. E ele também é uma medicação anticonvulsivante, serve para alguns tipos de convulsões. Mas tem uma indicação desse medicamento que não está na bula, mas que você vai conhecer agora, que é para o tratamento da obesidade. O topiramato age de maneira a modular o ácido gamma-aminobutírico, que é uma substância que exerce um efeito de acalmar o cérebro. E esse acalmamento do cérebro promove a redução do impulso da pessoa em procurar o alimento, em buscar o alimento. Ou seja, ele promove uma menor ingestão de alimentos por parte do paciente que está usando. E principalmente naquelas pessoas que usam a comida para lidar com suas emoções e sentimentos disfuncionais. Que ao passar por uma situação de estresse, de raiva, procuram a comida para se acalmar. Topiramato, ele também vai promover, logo no primeiro e segundo mês de uso, uma redução do seu peso que pode chegar até 7%. Então, o paciente vai se sentir muito mais motivado a continuar no seu processo de mudança de vida. No seu processo de alcançar o peso ideal. O outro ponto também é que ele inibe um neurotransmissor no cérebro, que se chama glutamato. Que é um neurotransmissor excitatório, que deixa as pessoas mais excitadas, mais impulsivas. E isso também pode fazer a pessoa querer comer mais. Então, como o topiramato inibe esse neurotransmissor chamado glutamato, você sentirá menos desejo de comer. Então, perceba que há dois mecanismos aí para auxiliar você a perder peso. Um é a modulação do GABA e o outro é a inibição do glutamato, que é uma substância excitatória e promoveria uma busca mais impulsiva da pessoa pelo alimento. Um outro efeito também do topiramato é que ele promove uma redução do apetite por alterar o seu paladar. Você vai ter mais dificuldade de sentir o sabor dos alimentos. Consequentemente, os alimentos não terão aquele sabor prazeroso de antes. Um outro efeito muito bom para pessoas que querem perder peso e tomam o topiramato é que ele costuma promover anorexia. Ou seja, fazer com que a pessoa reduza e muito a sua quantidade de alimento consumida no dia. Alguns pacientes podem chegar a consumir menos de mil calorias durante o dia com o uso do topiramato. Isso faz ela alcançar mais facilmente o objetivo de se reeducar em sua alimentação. E isso vai fazer com que ela se acostume com um novo padrão de comer. Geralmente, a dose recomendada para a pessoa alcançar os benefícios que o topiramato pode dar é de 200mg. Mas o paciente tem que começar com doses baixas de 25mg e ir aumentando de 5 a 50mg a cada semana. Até o efeito na redução do peso aparecer e também o controle do apetite, o controle do impulso, da vontade, do desejo. Esse é um excelente medicamento que você pode conversar com seu médico psiquiatra, seu endocrinologista, seu nutrólogo para prescrever para você. Ele não causa dependência, não altera o seu humor, não traz nenhum malefício para a sua saúde. Claro que pode ter alguns efeitos colaterais, mas que podem acontecer em menos de 10% dos pacientes que usam. Então, isso não significa que você vai ter efeito colateral. Então, esse é o vídeo de hoje que eu queria te apresentar essa medicação que eu prescrevi para a minha paciente e que talvez possa servir muito bem para o seu objetivo de perder peso. Se você ficou com dúvidas, coloque aqui embaixo nos comentários. Se tem algum tema específico que você gostaria de ouvir aqui no canal, coloque aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu e desejo a você muita saúde na cabeça!